Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta e hoje um vídeo que eu tô trazendo com muito carinho pra vocês que é um guia completo para upgrades da Neyali Neyali que é um deck que foi lançado agora em Phyrexia Tudo Será 1 é um commander pré-montado, vermelho e branco é muito agressivo, tá? baseado em fichas, em criar muita ficha com o subtema de equipamentos eu tenho procurado aí, quem assistiu minhas lives lá na twitch.tv barra Diário Planina Alta a gente já jogou com esse deck, então eu testei esse deck, achei muito legal em breve o vídeo vai, vou subir o vídeo aí no canal muito em breve e eu tenho procurado há algum tempo já um deck que eu pudesse jogar com equipamentos eu gosto muito desse tipo de cards, equipamentos, tem algumas cartas na minha coleção que eu adoraria colocar num deck pra utilizá-las, estão paradas e esse deck finalmente é um deck que eu encontrei eu já tinha comprado o deck de Commander Legends 1 que era um Boros também, que mexia com equipamentos tiveram alguns outros que foram lançados mas o deck da Neyali foi o primeiro deck que realmente eu achei bem legal forte e com potencial muito grande de melhoria, tá? o que a Neyali faz? ela é uma criatura 3-3 que as criaturas que você controla as criaturas atacantes, né? que são tokens, que são fichas tem golpe duplo o que isso quer dizer? ela vai bater uma vez e depois vai bater de novo ela bate um dano de iniciativa então, por exemplo, ela é 3-3 então ela vai bater 3 e depois ela vai bater 3 de novo então é uma habilidade já bem forte e a segunda habilidade eu acho que é o que faz o deck ser um deck bem legal toda vez que uma ou mais tokens que você controla ataca um jogador exila a carta do topo do Grimoro e aí durante qualquer turno que você atacou com um token você pode jogar aquela carta a grande dificuldade que eu vejo, né? pra decks branco e vermelho é que são decks que carecem de boas cartas de compra então no vermelho geralmente a gente vai ter aquelas cartas de looting compra uma carta e descarta uma carta compra duas cartas e descarta uma carta blá blá blá, assim e o branco, ele também ele tem melhorado ao longo dos últimos anos mas normalmente quando você vai comprar no branco ele te dá um drawback horrível tipo, você compra 3 cartas e o oporente compra 3 cartas você compra não sei o que e o oporente faz não sei o que lá então assim essa questão de exilar o topo e aí se você atacar, por exemplo os seus 3 oporentes, você exila 3 do topo é muito card vintage e a gente vai basicamente tentar com esse deck ele no pré-montado ele já é bem bom nisso mas a gente vai tentar melhorar ele pra gente poder produzir mais fichas e ter mais ameaças, né? tá atacando o tempo todo com essas fichas pra poder ativar a habilidade dela o tempo todo então assim, lembrando recapitulando o tema principal do deck é um deck de tokens eu não mudaria esse tema principal se você quer comprar esse deck tenha em mente que o tema principal é tokens e cara, se você quiser melhorar esse deck a ideia é botar mais cartas de fazer tokens e o sub-tema é de equipamentos ah, Thiago, eu não gosto de equipamentos eu posso mudar o sub-tema? sim, inclusive é uma outra sugestão esse guia, né? tem como interesse, né? tem como ideia te ajudar a melhorar o deck mas não só melhorar o deck por si só é também deixar ele mais com a sua cara então, por exemplo eu tenho uma mecânica que eu acho bem interessante que é uma mecânica de combate extra tem várias cartinhas que fazem isso vou dar um exemplo aqui depois pra vocês e tem um outro sub-tema que eu enxergo que poderia ser bem aproveitado nesse deck por ter vermelho que é o sub-tema de goblins goblins são um tipo de criatura tem muitas cartas que fazem tokens de goblins muitas criaturas goblins que se beneficiam então você pode também ir pra esse lado então assim, novamente tema principal é tokens não saia desse tema o tema secundário você pode brincar e com o que você achar melhor pô, vou fazer como tema secundário é goblins ou então humanos ou então equipamentos ou então combate extra cara, é o que a sua imaginação deixar, beleza? mas agora vamos mostrar o deck aqui que eu quero eu já fiz um vídeo de análise sobre ele mas agora... eu... agora eu já joguei com o deck então tenho uma boa experiência com ele pra dizer ó, Neyali, gente ela, apesar de custar 4 a gente consegue jogá-la bem rápido, tá? o deck ele vem com um kit de 8 pedras de ramp 8 pedras de ramp e cara, muito bom que é 1, 2, 3, 4, 5 na curva 2 eu acho que a curva 2 assim uma pedra de ramp na 2 é essencial é muito difícil você fazer o Sol Ring você tem que ter sorte e outras pedras que custam 1 ou menos são extremamente caras então a gente tem a curva 2 como uma curva principal de ramp de um Commander Budget que é a nossa ideia é essa, a gente não quer, né? extrapolar um orçamento absurdo então ele já vem com um kit bem legal e eu honestamente não mudaria esse kit a não ser que você fosse melhorar alguma coisa na curva 3 tem mais duas, né? a esfera do Comandante que você pode sacrificar pra comprar carta e o Vullshock que você adiciona uma mana vermelha e mais pra um late game você pode sacrificar também pra criar uma token, beleza? na parte de mágicas gente, também tem um kit bem legal de mágicas tem duas remoções globais tem duas remoções pontuais bem boas pra criatura e pra qualquer permanente tem três proteções fantásticas o Flawless Maneuver foi um reprinte maravilhoso o Boros Charme é a minha carta favorita pra decks Boros de permanente de encher a mesa de permanente e esse foi o grande lançamento dessa coleção o Cleaver Concealment que faz você basicamente dar phase out nos seus bichos então isso aqui protege muito o seu board e aí nós vamos ter outras coisas que são pra botar a criatura então o Call of Coppercutes é pra encher o board de fichas e é instantânea e aí eu vou chamar já a primeira atenção tá? existem várias cartas aqui que botam muitas fichas a grande maioria é feitiço e eu não gosto disso por quê? porque o feitiço dependendo de como tiver o estado do jogo você vai fazer o feitiço encher a mesa e no turno seguinte do seu oponente tomar um board wipe então você basicamente perdeu o seu turno à toa então priorize e aí é o que eu vou mostrar daqui a pouco priorize substituir feitiços que botam o token por instantâneas que botam o token ou permanentes que botam o token todo turno vamos falar disso mais pra frente ó esse aqui é uma exceção da regra porque ele é muito parecido com o Twilight Branco que saiu agora em Firex que inclusive é uma boa adição esse deck podia ter vindo um deck mas tudo bem você paga x e 2 cria x soldados token soldado se x for 5 ou mais destrói todas as outras criaturas então é basicamente uma global que você enche a sua mesa e aí nós temos carta de copiar criatura dos oponentes bacana e mais uma instantânea o White Sun Zenit que é uma instantânea de botar criatura ela custa 3 brancas então é uma carta que talvez você possa pensar em uma substituição melhor pra ela mas ela volta pro deck então é uma recursão bacana aí nós viemos aqui pros encantamentos e artefatos a lanterna guia é pra exilar cemitério eu não acho que isso seja must have no deck eu não acho que isso aqui você precise deixar você pode substituir mas também eu não vejo porque tirar também é grave hate cara e do do oblívio vai te comprar muita carta eu consegui baixar ela cedo em um jogo onde eu fiz muita token era difícil ter um turno quando eu fazia token e todo turno eu comprava uma carta mais essa carta é muito boa nesse deck e aí nós temos equipamentos esse equipamento eu não vou falar de cada um mas vale a pena salientar que eu deixei 3 encantamentos de todos 3 equipamentos de todos que vieram porque são equipamentos que além de serem bons eles entram colocando um token então eles já entram equipados em um token que você que você cria quando eles entram em campo de batalha por isso são muito bons fora isso eles tem umas habilidades bem legais também a gente vai ter a corte da graça que vai te colocar um token barra 1 todo turno é esse tipo de permanente que a gente quer no deck que te gera token todo turno só que se você for um monarca a gente vai bater muito todo turno a gente vai botar um anjo 4x4 ao invés de um bicho um barra 1 isso aqui é uma máquina eu adorei eles terem colocado essa carta no deck basicamente o encantamento custo 4 toda vez que entra o terreno no campo de batalha você vai colocar um gato 2x2 ou um marcador mais um mais um em cada criatura que você controla é absurdo absurdo e aí uma dica eu não vou falar de terrenos os terrenos nesse deck os não básicos são bem legais a UZ mandou muito bem na base de terrenos só que tem muitos terrenos básicos você pode trocar por outros terrenos e aí vem a sugestão existem terrenos desde terrenos bem baratos a terrenos bem caros onde você sacrifica o terreno pra buscar um terreno no seu grimório e botar em campo de batalha isso triga o Length Fall que é a habilidade desse encantamento toda vez que o terreno entra em campo de batalha triga essa habilidade então é bem interessante você substituir os terrenos básicos e colocar mais terrenos com essa habilidade de você buscar no seu grimório e por último essa pra mim que é a carta chave desse deck é o custo 2 criaturas tokens que você controla tem ímpeto e aí você toda vez que uma ou mais criatura ataca você pode pagar 2 e se você fizer isso criaturas atacantes que estão atacando seus oponentes ou o Plenisox que ele controla ganha mais 2 mais 0 tá então assim tanto pra você quanto pras criaturas dos seus oponentes isso aqui é muito forte muito 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 forte e aí vamos pras criaturas cara eu não gostei muito do pacote criaturas tá tem algumas que eu achei muito boas tipo o Aprendiz Leal né que com ele tem ímpeto e o Lieutenant dele ele vai colocar um topterozinho com ímpeto também então é muito bom o Mentor dos Humildes pra poder comprar carta o Legend War Boss pra fazer tokenzinho e ele é goblin como eu falei né Cat Soldier vai dar mais umas 4 pros seus tokens tipo os seus tokens vão ficar com uma bunda enorme e ainda pode pagar 4 pra gerar um tokenzinho então é uma habilidade interessante outra carta com Landfall então é né reforçando essa questão de a gente colocar o Landfall no deck ela é muito boa é Mary Angel toda vez que entra terreno vai fazer um token é esse cara aqui ele dá mais um mais um é toda vez que uma criatura entra em campo de batalha sob o nosso controle é as criaturas que a gente controla dão mais um mais um então pensando que a gente vai ter mágicas que vão botar bastante fish em campo cara tem o potencial de extrapolar a mesa tem cartas que dá pra substituir melhores mas eu não vejo porque tirar dá pra deixar ele e outras cartas que fazem uma coisa parecida com a dele e aí vem o simular com o Solene pra pegar terreno né ajudar no Landfall e ir pra comprar carta quando morre cara o 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 eu não usaria ele de jeito nenhum como comandante secundário desse deck tá é uma carta ok inclusive substituível é não é insubstituível nesse deck é uma carta bem ok mas eu não usaria de jeito nenhum como comandante beleza é cis game commander outro goblin ele tem a habilidade de entra em campo de batalha coloca três tokens né e aí paga dois e sacrifica um goblin causa dois danos a qualquer alvo interessante também e os dois últimos aqui né são dois cartas que vão também colocar token vão ou ficar mais fortes ou deixar seus tokens mais fortes são cartas interessantes que eu também não tiraria do deck ah Thiago então o que você tiraria do deck eu separei as cartas em duas pilhas as que eu com certeza vou tirar do deck eu não gosto dessas cartas e as que eu provavelmente tiraria do deck porque eu sei que tem coisas melhores pra colocar não que não tenha coisas melhores pra colocar nessas cartas que eu acabei de mostrar pra vocês tem talvez vocês não gostem de uma outra carta que eu passei talvez vocês imaginem coisas melhores pra elas mas são cartas que eu acho bem honesto de deixar no deck até porque também você não vai substituir mais de 50% do deck aí é mais fácil montar um deck do zero né então vamos lá é Dragon Master custa 1 barra 1 quando você controla no início do seu upkeep se você controla mais de 6 terrenos coloca um token de dragão gente não gosto ah beleza entra cedo no jogo não propõe muita coisa e depende muito dos land drops vai começar a jogar lá pro final tem outras coisas muito melhores do que ele Adriana também não sou muito fã tem melee acho que a truça você controla tem melee também não sou fã Jorkadinha é terrível dá mais 3 mais acho que a truça que a gente controla dá mais 3 mais 0 depois de controlar 3 ou mais artefatos cara nada a ver assim a beleza equipamento vai bufar as criaturas vão ficar grandes Double Strike tem coisa melhor pra botar no deck do que esse cara aqui confia essas foram as criaturas que eu tirei que eu com certeza vou tirar e aí tem esforço coletivo cara é um feitiço que faz bastante coisa mas honestamente tem muita coisa melhor pra botar tem algumas remoções tanto pontuais quanto globais que não tem no deck a gente poderia adicionar e melhorar muito o deck então o esforço coletivo sairia facilmente pra entrada delas mesma coisa com o Reap a parte ele caiu 3 de dano a criatura ou planos walk ou destrói recantamento o artefato cara tem bastante coisa melhor do que isso aqui eu vou falar sobre isso e aí vem uma série de feitiços que colocam criaturas como eu falei gente gente 1 2 3 4 5 feitiços que você paga uma quantidade X de mana o menor é 3 2 são 4 1 é 5 e 1 é enfim 8 com afinidade por equipamento que é irrelevante não gosto dá pra gente trocar por coisas melhores vou mostrar pra vocês dá pra tirar tranquilamente e aí cara 2 equipamentos horríveis não são bons por si só e também não botam tokens escondendo no campo de batalha então pode cara pode tirar pode jogar no lixo e o cut a deal que cara cada oponente compra uma carta e aí você compra uma carta pra cada oponente que comprou carta dessa forma legal você vai pagar 3 e comprar 3 cartas e dar uma carta pra cada oponente dá pra deixar isso no deck? dá mas eu tiraria isso porque eu acho que dá pra gente colocar coisa melhor inclusive o deck já é um deck de bastante recursão né beleza coisas que eu provavelmente tiraria mas eu não acho que tipo ah Thiago gostaria muito de deixar isso aí no meu deck beleza pode deixar que é general fantasma dá mais um mais um pras criaturas tokens que a gente controla pô legal isso mas sinceramente cara mir battle sphere pô é uma carta bacaninha mas eu acho que ele é o power level dele nesse deck é um power level que propõe não propõe muita coisa deixa o deck com o power level um pouquinho mais baixo tem muita coisa melhor pra botar no lugar é uma instantânea que cria dois espíritos ah Thiago por que você não botou ela junto com os feitiços que com certeza você tiraria pelo fato de ser instantânea e aí dá pra gente fazer alguns break night né no turno dos oponentes mas tem muita coisa melhor do que isso é finale of glory é outro feitiço só que nesse caso aqui se a gente pagar 10 ou mais a gente cria x tokens de anjo é forte principalmente se a gente tiver com o encantamento que dá ímpeto aí cara é muito forte essa combinação mas eu honestamente ainda acho também que pode ser substituído por coisa melhor esse aqui é horrível vai botar marcador aí vai criar bicho 1 barra 1 esse aqui é um encantamento dá mais uma invigilância pros tokens não acho de todo ruim mas eu também não acho a melhor das coisas do mundo se você quiser deixar não acho né não te critico mas eu prefiro procurar coisa melhor e mais duas duas não três três cartinhas aqui artefatos dois equipamentos assim o loxodonte o hammer beleza ele dá lifelink atropelar as vezes a gente precisa de um lifelink no deck as vezes a gente acaba sendo focado um pouquinho e aí como a gente propõe bater bastante talvez a gente tenha um bicho com o lifelink pra a gente vai ser atacado por três pessoas provavelmente enquanto a gente vai estar batendo muito nelas três então a gente vai ganhar um pouquinho de vida então eu não acho também horrível não tirar ali do deck agora a máscara de memória pra comprar carta tem coisa melhor e esse cara aqui também de comprar carta eu também acho que tem coisa melhor pra gente botar por último aqui pra falar eu acabei esquecendo de citar essa menina que é o super fitirel que foi um grande uma grande edição ao deck cara custa o cinco quatro de lealdade o mais um mais dois dela você ganha um de vida pra cada criatura olha aí estamos falando de lifelink legal fizemos o link e o menos dois você queria três soldados cara você não quer fazer esse menos dois a não ser que você esteja desesperado você vai querer fazer o que? mais dois pra ela ir pra seis de lealdade e depois o menos cinco destrói todas as outras permanentes exceto terrenos e tokens e aí meu amigo você corre pro abraço que provavelmente a USPF vai ganhar o jogo pra você agora vamos dar uma olhadinha aqui é... vamos lá vamos dar uma olhadinha aqui nas sugestões para upgrades desse deck já falamos aqui sobre o que a gente quer tirar então vamos falar sobre o que a gente quer adicionar só antes de mais nada eu fiz uma lista com quase 30 cartas de sugestão tá eu separei essas cartas em três em três blocos o primeiro são cartas com um budget de até 50 reais então são cartas mais tranquilas de se encontrar e de se pagar tem cartas que são um budget de acima de 50 reais são cartas bem mais caras mas que são cartas power level muito alto e tem as remoções pontuais e globais pra dar uma melhorada no seu kit de remoção beleza? eu não vou mostrar todas as cartas aqui eu separei um monte de cartas aqui pra vocês aqui ó pra vocês verem aqui na aba como é que tá muita carta vou passar pra algumas mais rápido outras menos é... mas eu vou deixar o meu guia esse guia completo o arquivo com todas as cartas que eu separei lá no apoia-se então se você faz parte do apoia-se aguarde aí que eu vou postar assim que esse vídeo sair eu vou postar junto essa lista de upgrades pra vocês que tem interesse em comprar a Neale ou já tem a Neale quer dar um upgrade nela a lista vai tá lá pra vocês e se você não faz parte do apoia-se mas tem interesse em receber esse tipo de recompensa e ainda ajudar o canal o link tá aí na descrição é apoia.se barra diário planilta além disso você pode fazer parte do grupo de whatsapp da gente você pode jogar mesões de commander com a gente aqui toda semana você pode ter análise do seu deck de commander ao vivo muitas outras coisas jogar o pré-compeonato os eventos muitas outras coisas beleza? então vamos lá que tipo de carta que a gente tá procurando pra melhorar o deck? cartas parecidas com o profanador da fé um bicho custa 5,55 que você vai poder pagar um ao invés de pagar uma branca você vai poder pagar 2 pontos de vida pra conjurar mágica de permanente branca e toda vez que você conjurar uma mágica de permanente branca cria uma ficha maravilhoso vai ajudar a gente a diminuir os custos e ainda vai botar token pra gente e não tá muito caro tá bem baratinho é... guardião do acordo é uma das minhas cartas favoritas tá? é... ele não é uma carta assim que eu acho que tem que ser tipo... tem que colocar no deck mas cara ele tem duas habilidades que pra mim são muito bons pra qualquer... quase qualquer tipo de deck branco e nesse deck vai ter o upgrade porque é um deck de fichas é... ele vai colocar uma token de soldado no final é... da manutenção na... em cada etapa final de cada oponente se ele controlar mais criaturas que você e se ele controlar mais tênus que você você pode buscar pra uma planície é... básica e botar em campo de batalha virado então tipo são duas habilidades muito fortes e o upside né de ter colocar ficha em jogo aí cara isso aqui aí você vê que tá aumentando o power level tá aumentando o valor o anjo de batalha de tir cara é uma carta cara sim 54 reais eu acho uma carta cara mas ele é absurdo nesse deck é um custo 444 miriade quando ele ataca você coloca um token igual a ele atacando os outros oponentes e aí toda vez que ele causar dano de combate jogador você compra uma carta se aquele jogador tiver mais cartas na mão que cada outro jogador se você tá atacando os 3 jogadores você provavelmente vai comprar pelo menos uma carta em seguida você cria uma ficha de tesouro se aquele jogador controla mais terrenos que cada outro jogador muito provavelmente você vai conseguir criar esse tesouro também e ramp nunca é demais e depois você ganha 3 pontos de vida se aquele jogador tiver mais pontos de vida de cada jogador a gente quer que num early mid game a gente ganhe vida mas num late game a gente espera que os oponentes estejam quase morrendo nós temos aí como um outro possível penis walker a errante que foi lançada agora errante eterna em firexa também ela no máximo uma criatura pode atacar ela a cada combate e você tem 3 habilidades muito boas vou dar destaque pra duas que é o zero que bota a ficha muito bom e o menos 4 que ela já entra em campo podendo fazer isso que é pra cada jogador você escolhe uma criatura que ele jogador controla e ele sacrifica todo o resto cara cai como uma luva bota token te protege e ainda é uma global pô sensacional e não tá tão cara assim eu se fosse você dava uma corridinha aí pra garantir essa não acho que ela vai baixar muito desse preço não inclusive eu acho que ela talvez tenda a ver mais jogo e aí se ela ver mais jogo vier a ver se ela ver mais jogo ela vai ficar mais cara é isso vamos lá isso aqui é uma carta baratinha gente tremores de impacto encantamento de custo 2 toda vez que a criatura entra em campo de batalha sob seu controle ele causa 1 de ponto a cada oponente é um reforço de agressividade você vai pagar 10 botar 8 fichas de bicho na mesa 8 de dano em cada jogador se você tiver com o roar of resistance que dá ímpeto meu deus eu acho essa carta bem legal e ela é bem budget acho que cai muito bem no deck vamos pra próxima cruzada dos catars é um pouquinho mais cara mas recebeu reprint recentemente em jumpstart e cara é encantamento que toda vez que uma criatura entra em campo de batalha sob seu controle você coloca o marcador mais um mais um em cada outra criatura que você controla então imagina entendeu deu pra entender né você vai ficar com os bichos tudo pampado entendeu porque eu acho que não precisa botar encantamento que dá mais um mais um vigilância não precisa botar um bichinho que dá mais um mais um entendeu tem outras coisas melhores e aqui essa daqui cara isso aqui é uma sacanagem isso aqui quando saiu saiu caríssimo eu acho que isso aqui quase bateu 100 reais e agora tá por 22 não minto tá por menos de 20 né 22 é foio gente é uma é um artefato que ele vai é inclusive melhor do que o staff muito melhor pra você substituir o staff né ele vai botar a ficha comprar a carta ou ganhar o jogo pra você é isso na dificuldade de bater nas pessoas você pode criar 15 fichas é desvirar elas e ganhar o jogo é isso fonte de halo muito boa eu essa que eu com certeza colocaria nesse deck aí temos uma carta que excede um pouquinho o orçamento é comédia crelve eu não acho que essa carta vai baixar de preço tão cedo é mas eu eu acho que essa carta tem o potencial de aumentar de preço também tá se ela baixar não acho que vai tipo ela essa carta não vai custar 10 reais daqui a daqui a 2, 3 meses pra ser muito sincero mas eu acho que o potencial dela de repente custar 100 dependendo de se algum deck mandar muito bem com ela em algum campeonato profissional competitivo em breve eu acho que é bem maior do que ela ficar mais barata é uma carta que eu adorei e cara ela cai como uma luva nesse deck é uma carta que entra cedo vai te criar vai te criar token todo turno e ainda tem o upside dos bichos que você queria terem tóxico então assim você pode começar desde cedo a marcar é um tipo de é um incondition alternativa marcar 10 marcadores de tóxico com seus oponentes eu não acho que é um must have nesse deck mas eu acho que é uma ótima adição se você quer gastar um pouquinho mais se você pode gastar um pouquinho mais e aí depois vem visita divina cara maravilhosa essa carta aqui não está muito cara no momento está ali por volta dos seus 20 reais também se uma ou mais fichas de criatura seriam criadas sob seu controle em vez disso é criada aquela quantidade de fichas de anjo então imagina você está botando bicho 4x4 e ao invés disso você bota anjo sensacional essa carta para mim é uma carta must have nesse deck depois nós temos crânio e marreta aí eu quero abrir um parênteses sobre equipamentos talvez você não queira fazer esse sub tema eu adoro esse sub tema e como eu falei eu tenho algumas cartas aqui que entram nesse tema a better school o crânio e marreta é uma delas eu tenho essa versão que eu acho linda full art eu sou doido para colocar ela num deck e eu gostaria muito de botar nesse deck então ela é uma carta de custo 5 que entra em jogo com uma criatura equipada já ela é um bicho 0x0 mas é um bicho que vai ganhar mais 4x4 vigilância e life link e ela tem uma habilidade que é paga 3 devolve ela para a sua mão então se o bicho morrer você pode pagar 3 devolver pagar 5 de novo voltar e botar token se o oponente tentar destruir a better school você paga 3 volta ela para a mão o drawback é o custo de equipar dela que é um pouquinho alto é 5 mas eu ainda acho que vale a pena se você estiver indo por esse caminho outra carta que faz isso que é magistral nesse deck é a única carta que não entra com token e eu acho que mesmo assim faz sentido é o elmo multiplicador no início do combate seu turno você cria uma ficha que é uma cópia da criatura equipada com exceção dela não ser lendária você pode inclusive equipar o comandante e fazer a habilidade duas vezes porque ela não é lendária tipo é surreal é surreal surreal também o drawback é a mesma coisa equipar 5 é pesado mas nesse deck você está criando ficha você pode criar ficha de lendária cara é surreal é surreal muito boa e ela está acho que um dos menores preços que eu vi nos últimos tempos em 20 e poucos reais aí está valendo a pena aqui uma cartinha nova que eu adoro também não acho que seja uma carta eu acho que é uma carta muito de assim poxa Thiago eu abri ela num booster você acha que vale a pena botar? acho não é uma carta cara então também se você quiser comprá-la para botar no deck que é a force de urobrask basicamente no início do combate do seu turno você vai botar um marcador de óleo nela e depois vai botar um firexiano horror x barra 1 onde x é o número de marcador então o primeiro turno é 1 barra 1 segundo é 2 barra 1 3 barra 1 4 barra 1 e por aí vai enquanto a forge estiver em campo ele vai botar ganhar marcador e botar o token e é atropelar tá? atropelar é token botando é token atacando golpe duplo então assim com comandante obviamente né cara eu acho bem legal essa carta outra carta que eu falo que é uma ótima substituição a algumas coisinhas de compra aquela carta de compra que faz o opo antes de comprar cara pinça crâniana pinça crâniana também tá por volta dos seus 20 e poucos reais eu acho que você consegue encontrar até com uma certa facilidade até 25 reais essa carta e é uma carta que ela vai equipar na verdade essa é outra carta que não cria que não cria token quando entra não tinha me ligado nisso mas ela cara você vai equipar isso num imagina você bateu com o token do brask sei lá 3-1 bateu 3 beleza exilou a carta do topo e aí no fim do tudo você tem que sacrificar ele não equipei a pinça pum mais um menos um morreu comprei duas cartas cara sensacional vai te dar muito draw é uma carta muito boa pra esse deck depois nós temos aí alguns kits de remoções e agora eu vou falar um pouco sobre as remoções eu deixei o adeus aqui que é uma remoção muito boa lida com artefato lida com criatura lida com encantamento cemitério é uma carta tipo é cara é uma carta coringa pra resetar ali o jogo de alguma forma se tiver perigoso é uma carta que tá custando muito caro nesse momento ela tá 47 reais mas a gente tem algumas outras alternativas por exemplo comando austero né que também era uma carta que custava muito caro e agora tá custando menos de 20 reais é uma das minhas cartas favoritas tá é eu falei sobre a questão de destruição de artefato gente é explosão vandálica tá até aqui ó esse aqui até abri paga 1 destrói o artefato se não controla paga 5 destrói todos os artefatos se não controla beleza beleza outra que eu já citei também que não tem no deck é o twilight branco que é basicamente vai fazer a mesma coisa que aquela outra carta né você paga x e 2 e aí cria x tokens de bicho 1 barra 1 com tóxico sendo que se x fosse 5 ou mais destrói todas as outras criaturas é muito forte é uma global que bota bicho e aí duas outras outras cartinhas que são bem comuns assim pra decks vermelhos e brancos que é a espada em arados custo 1 exila um bicho e causa o warp que exila coloca uma permanente no baralho do seu oponente né do jogador embaralha aquela carta e aí ele revela do topo se for permanente bota em jogo e tal mas enfim é uma carta que resolve com muitas coisas perigosas são as dicas aí de remoções pontuais e globais pra melhorar o deck e aí gente grande crescendo pra mim de todas as cartas aqui eu diria que ela é a mais must have nesse baralho ela é uma mágica instantânea tá ela custa 2x você vai criar x fichas de criatura cidadão barra 1 e as criaturas você controla e o indestrutível novamente é muito importante que a gente tenha peças na nossa mão antes da gente encher a nossa mesa e tal tem a peça de proteção a gente já tem 3 ótimas peças nesse deck mas não custa botar mais algumas eu tenho aqui né eu acho que não vamos lá eu tenho algumas sugestões aqui que seria o grande crescendo o formação inquebrável que dá indestrutível para os seus bichos se você jogar na sua fase principal eles ganham mais um mais um em vigilância tem tem mais uma cartinha que ela também é rootborn defense se eu não me engano que ela também custa 3 também da indestrutível e ela dá popular então você pode copiar um token que você tem ela cria token então eu acho que essas cartas são muito válidas nesse deck e eu jogaria tranquilamente com a gente tem 3 cópias eu colocaria mais 3 cópias tranquilamente só que o grande crescendo ela faz ela é melhor delas porque ela não só dá indestrutível como bota token também então na volta você destrói a galera falando em botar token no passe proteger os ermos ela está um pouquinho cara ela está quase 10 reais ela foi uma carta que só tem uma impressão lá em Tarkir só que cara é uma instantânea que você vai botar muita ficha no passe principalmente late game e você pode voltar batendo e ganhando o jogo depois nós temos o Moralg o Moralg é uma sugestão para você que quer jogar com turno extra além dele tem algumas outras criaturas também algumas outras cartas que podem fazer isso mas o Moralg ele é muito forte ele está no precinho alto mas se você quiser ir para esse lado eu acho que sim mesmo que você não queira ir para o lado de combate extra ele ainda é um cara que uma dele no deck pode fazer alguma diferença basicamente quando é Teno no campo de batalha sob seu controle se for sua fase principal há uma fase de combate adicional depois dessa então você tem duas fases de combate e aí vem as cartas top do top do top primeiro Iroas que é um deus ele dá ameaçar para as suas criaturas então dificulta o bloqueio e previne todo o dano que seria causado às criaturas atacantes então você pode bater sem remorso que os seus oponentes não vão conseguir matar seus bichos depois a gente tem Bane Bane é uma carta carinha que veio agora em Capena só que se liga na habilidade dele no início de cada fase final se você criou token nesse turno compre uma carta então assim ele vai te dar potencial de carta de venta de muito grande só que ele tem uma carta bem cara então assim talvez seria uma carta que entre ele e outras cartas mais caras se a gente precisar decidir talvez ele fosse uma carta que eu deixaria para comprar por último nesse deck a gente vai ter o Púrfuros que é outro deus e aí toda vez que outra criatura entra no campo de batalha sob seu controle ele causa dois danos a cada oponente o Púrfuros está quase 70 reais e é o que eu falei cara entre um Púrfuros e um Bane o Bane custa um pouquinho menos mas pô entre 50 e 70 você bota mais 20 e compra o Púrfuros então eu prefiro o Púrfuros o Púrfuros vai te dar um potencial de agressão e de ameaça muito grande e aí deixa eu ver aqui vamos lá vontade de acroma é uma outra carta que te protege ou te propõe um letal ou alguma coisa do tipo só que ela está muito fora de mão sabe ela está 80 reais está muito caro essa carta se você tem na sua coleção eu botaria se você tem na coleção e não usa eu colocaria tranquilamente nesse deck agora se você não tem é uma carta que eu esperaria um reprint comandemaster que está vindo aí eu espero que essa carta seja reprintada e aí talvez você consiga pegar mais barata e agora cara as duas cartas que eu acho que são as cartas estrela para se colocar nesse deck que é procissão dos ungidos custa 4 encantamentos se um efeito criaria uma ou mais fichas em vez disso cria o dobro 84 reais mas é uma carta absurda de forte e por último mas não menos importante o mondrak o dominus que chegou agora mais uma cartinha de firex então bastante cartas de firex é legal para botar no deck e ele faz a mesma habilidade se uma ou mais fichas seriam criadas sob seu controle em vez disso cria o dobro e você pode ainda ter formas aí de protegê-lo né enfim sacrificando artefato ou criatura 2 para botar o marcador de indestrutível nele rapaziada gente esse foi o meu guia para upgrades de neyali ficou um guia grande ficou um vídeo grande quase 40 minutos mas eu queria fazer um guia completo é esse tipo de guia que eu quero trazer para vocês eu sei que tem muita gente me cobrando de guias de outros decks já passaram eu fiquei de trazer para vocês o guia de upgrades para os decks de brothers wars só com cartas de old frame eu estou querendo fazer isso ainda mas eu ainda não tive essa interação motivação como eu tive por exemplo com o deck da neyali o deck da neyali eu joguei e cara foi muito fácil para mim poder analisar e ver entender o que eu acho que poderia melhorar e já conhecia muitas cartas então para mim foi um pouquinho mais fácil e eu espero que vocês tenham curtido né se você tem alguma ideia de subtema para esse deck deixa nos comentários se você comprou esse deck e está testando está melhorando ele ou se você está pensando em comprar e já está fazendo uma pesquisa tem algumas sugestões deixe nos comentários também para me ajudar e ajudar a galera que tem esse deck ou que está pensando em pegar esse deck beleza deixa aquele likezão se você gosta desse vídeo desse tipo de vídeo quer ver mais vídeos como esse e não se esqueça de se inscrever aqui no canal muito obrigado vocês são maravilhosos um beijo no coração e até o próximo vídeo valeu